Diretor de nesse segmento da Toy Animation confirma que já temos 516 episódios de One Piece dublados. Além disso, filmes especiais chegam na Amazon Prime Video. Mas então cadê Sabão de Chegou Novembro e nada de novos episódios? E One Piece e Dragon Ball são focos da Toy Animation na América Latina em 2024. Isso tudo e muito mais no vídeo de hoje. Então já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações. É galera, chegou novembro, mas o arquipélago de Sabão de não chegou. Muita gente tinha esperança de que no dia 1 de novembro a Netflix iria lançar os novos episódios de One Piece, mas isso não aconteceu. Achou errado, otário? Pessoas ainda tinham esperança de que quando ela fosse lançar o calendário de lançamentos dela para esse mês, teríamos One Piece lá, mas não. Infelizmente, continuamos no escuro e não temos informação. Não estou suportando mais. Mas é fato de que esses episódios já estão dublados e já estão prontos. E quem diz isso não é Glauco Mark, não sou eu, não. É o próprio diretor executivo da Toy Animation. O Daniel Castaneda diz que a Toy está trabalhando firme e forte para expandir a sua marca aqui na América Latina. E que Dragon Ball e One Piece vão receber muito foco nos próximos anos. Segundo as palavras do próprio Daniel, normalmente todas as produções que temos são lançadas primeiro no Japão. E cerca de seis meses depois, as lançamos internacionalmente. O que eu acho uma burrice daquelas. Visando que, né, hoje em dia o Simul Dube está aí se mostrando uma ferramenta muito forte quando se fala de gerar hype dos animes, né. Esperamos ter 26 episódios para começar a dublagem e assim por diante. E agora podemos liberá-los em outros territórios. É a primeira vez que vamos lançar uma série mundial ao mesmo tempo. No caso, ele está falando de Dragon Ball Daima, que quando for lançado vai ser lançado ao mesmo tempo do Japão. Já com a dublagem em português, pelo menos é o que o diretor executivo de licenciamento da Toy Ei disse. Eles estão deixando a gente sonhar! Dragon Ball Daima vai ter 20 episódios e vai ter um lançamento mundial em Estados Unidos, Canadá, América Latina, Austrália, Nova Zelândia e o Sul da África. Além de Dragon Ball Daima, Daniel também falou o sucesso que vem sendo One Piece em toda a América Latina. E que já temos 516 episódios dublados. Ou seja, já temos aí uma cacetada de episódios, pelo menos a primeira parte inteira de One Piece. E realmente, já temos aí em português, só está faltando lançar. Aparentemente, a gente fica culpando a Netflix, né? Mas parece que não é o caso. Parece que a Toy Ei está segurando mesmo, porque os planos são outros. Imagino que eles queiram lançar isso tudo de uma vez e estão finalizando e dando os últimos retoques para lançar aí o arco de Marina Ford completo e dublado. Daniel também comentou sobre Digimon Adventure 2, o início, que chegará aos cinemas brasileiros no dia 30 de novembro. Para quem não sabe, Digimon também é da Toy Animation. O filme também vai chegar em outras plataformas de streaming em 2024, mas ele não comentou qual serviço o filme vai estar disponível. Então, realmente, a gente vê aí que a Toy totalmente acordou para a vida, né? Viu aí que Funimation, Crunchyroll estava começando a ganhar muita força aqui na América Latina. Acordou para a vida e está aquecendo as suas principais marcas, que são Dragon Ball, Digimon e One Piece. Vamos ver aí como vai ser o decorrer dos próximos anos, se isso vai esquentar ou se vai esfriar. Mas já é legal saber que o Dragon Ball Diver vai ser lançado, dublado em português. A gente tem que admitir aqui, né, cara? Se o Dragon Ball Super, lá na época do Torneio do Poder, tivesse sido lançado, dublado de forma simultânea, sabe? Mano, que isso, cara? Teria sido um absurdo, sabe? A gente ver o final do Torneio do Poder com a dublagem simultânea? Não tem nem o que falar, né? É verdade. E agora vamos falar de Amazon Prime Video. Trouxe vídeos recentes avisando de que a plataforma iria lançar Naruto, Naruto Shippuden e tudo mais. E novembro chegou, a Amazon chegou com tudo. Já que chegou o anime clássico de Naruto, Naruto Shippuden também chegou e todos eles estão em 1080p Full HD. E além da série Naruto e Naruto Shippuden, também chegaram os filmes. Aqueles filmes que estavam na Claro Vídeo chegaram na plataforma, com a exceção do filme do Boruto. E também chegou os especiais de One Piece na Amazon Prime Video, o que é algo muito bom e espero de verdade que a série também chegue na Amazon. Afinal, a Netflix tá vacilando, né? Recentemente ela removeu o plano mais barato, que era o plano de R$25,90, sendo agora as únicas opções R$18,90 com anúncios. Ou o plano padrão, que roda Full HD, não tem anúncios, mas é R$40,00. Convenhamos, né? R$40,00 pra ver filme de One Piece é triste. Mas se você assina a Amazon Prime Video aí, você já pode ver esses filmes aí em outra plataforma, muito mais barato, convenhamos, né? Legal ter essas opções, porque One Piece exclusivo da Netflix é complicado, é complicado. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Like, inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Até o meu próximo vídeo, tamo junto, meu povo. Valeu! Eitação. Tchau.